No ano, o Brasil e o CBLOL vão levar nada mais, nada menos, que a pena por ele sair. O Carioca já chega embaixo da torre, o robô vem junto pra poder devolver o abate, o socão, o Carioca morre na torre! Não! E você deve estar se perguntando, por que eu devo prestar atenção na Temgame? Bem, só te digo uma coisa, uma palavra, um nome, um jogador, BRTT. O BRTT tá no meio de tudo de todos, não consegue gerar a dor, não foi pra cima do serinho! O BRTT está pronto pra levar a Pinguine pra glória internacional. A ativa de entrada veloz agora pra cima do Maple, nesse... Pera aí, rapaz, esse vídeo é editado ou o Chepe realmente falou isso? Não tô entendendo se o Bronzinho acreditou a fala dele ou se isso é verdade. Esse vídeo do Chepe é verdadeiro? Que isso, que isso? Não, mas aí também a galera tá pedindo pra gente ser escaralhado. Que porra é essa, Chepe? Que merda é essa, porra? Meu amigo é...